Olá, bem-vindos a mais um vídeo da Hora Suave e hoje nós vamos falar do quinto episódio da série de Obi-Wan Kenobi e não se esqueça de deixar aquele like já aqui embaixo, ativar o sininho, assinar o canal se você não for inscrito e vamos para o vídeo de hoje. Eu vou dividir o vídeo de hoje em duas etapas, uma em que eu vou falar das referências e outra em que eu vou falar de tudo que esse episódio fez de bom independente das referências, porque eu acho necessário pelo que a série está construindo. Então vamos lá falar das referências. Primeiro que a gente tem esse flashback do Obi-Wan com o Anakin, eles ainda muito antes do Spurgo Jedi e a gente percebe que isso aí é até mesmo antes de episódio 2, o ataque dos clones, não só pelo cabelinho do Anakin, mas pelo sabre de luz que ele usa que durante o filme foi destruído. Então a gente vê que isso se passa entre o episódio 1 e o episódio 2. Uma coisa que eu acho legal sempre que Star Wars coloca são as diversas raças que estão do lado do que vai se tornar a Aliança Rebelde, já que ela ainda não existe. Mas é deixando claro da alusão ao nazismo que é o Império e que eles transportam isso para, em vez do racismo entre cor de seres humanos, a gente coloca um racismo entre espécies. Você pode ver que raramente você vê um general, alguém de outra raça no Império Galáctico. Uma exceção dessa é o General Troll e isso faz parte da história dele. A gente também tem mais coisas escritas em arabesque e a Disney, aos poucos, vai incluindo personagens que são do antigo universo expandido no canon atual, mesmo que seja só com menções. E a gente tem alguns na parede nesse, né? Aquelas paredes que tem várias inscrições, você tem vários, que a força esteja com você, lema Jedi, mas entre eles tem quatro nomes de Jedi que a gente pode destacar. Um deles é o Corvin Chauvey, que surgiu lá no RPG dos anos 90, mencionado a primeira vez e depois ele vai aparecer em certos quadrinhos, né? Ele é um cara que surgiu durante o Spurgo Jedi e depois se junta ao Luke na nova ordem do que é um antigo universo expandido. A gente também tem Jim Atlus, que aparece lá nos livros de 2009, que são durante a época das Guerras Clônicas também, sendo citado aqui. A gente também tem a Rojunda Smarran, que ela aparece lá em 1995 no livro Children of the Jedi. E também o Tiberius Underlock, que aparece no Star Wars Galaxy lá em 2004. Ele faz parte do primeiro pacote de expansão do jogo. A gente também tem a confirmação de que a Riva era uma Padawan, agora fica bem claro, a gente tinha conjecturado sobre isso, né? De mostrar aquele flashback no primeiro episódio, de qual seria o propósito disso, e a gente tem a confirmação de que ela era uma Padawan e por isso ela tá tanto nessa missão que a gente vai falar já daqui a pouco. E a gente tem a cena que eu acho que todo mundo pirou, que é o Darth Vader segurando uma nave com a força, cara, e fazendo ela voltar, o que é uma clara alusão, uma das cenas que os fãs adoram do jogo The Force Unleashed, que é quando o Starkiller, que é um aprendiz secreto do Darth Vader, consegue fazer com que um cruzador imperial seja derrubado só com o poder da força. A gente também tem a revelação de que o Inquisito 2 tava, viu, pros apressadinhos de plantão, né, desde o episódio que tem a sabrada na barriga dele. Eu falei, gente, eles não vão quebrar o canon, a Disney tá controlando isso e tudo mais, mas a galera fala, ai, tá quebrando, ai, não explicaram nada, mas eu vou falar disso daqui a pouco. E com isso a gente meio que encerra as referências desse episódio. Então agora eu queria falar um pouco das interpretações que eu tive desse episódio, que eu acho muito importante não só pra série, mas pro universo de Star Wars como um todo. Primeiro que esse é o episódio com mais ação de Obi-Wan Kenobi de longe, assim. E por causa disso, pra muita gente, é o episódio favorito até aqui da série, porque tão achando lento, porque não tá andando, mas eu vou falar disso daqui a pouco. Eu acho que o que marca esse episódio são os diálogos muito mais do que a ação, o que é impressionante no episódio que tem, sim, mais ação dessa série. Eu falei aqui, desde o primeiro episódio, que essa série é uma busca de paz interior, de uma espécie de redenção, de um perdão próprio do Obi-Wan. E eu acho que isso fica muito claro no diálogo dele com a Tala. A Tala se mostra como alguém que é do Império. Quando ela cometeu uma atrocidade que ela considerava imperdoável, ela começou a fazer o bem pra tentar remediar algo de ruim que ela fez. E deixando bem claro de que não tem como desfazer o que foi feito. Você pode apenas tentar fazer o bem daqui em diante. E eu acho que esse diálogo bate muito forte no Obi-Wan, porque ele ainda tá remoendo ter falhado com o Anakin, ter falhado com a República, ter permitido que o Império tenha ascendido. Então, eu acho que esse se torna um ponto de virada, porque justamente o Obi-Wan tem reticência em usar o sabre, em usar a força. E aqui, pra proteger as pessoas, entendendo o que ele precisa sim fazer, ele entra em embates, ele entra em lutas, porque eu acho que ele entendeu o que é preciso. O outro diálogo muito importante e o mais óbvio desse episódio é o diálogo entre o Obi-Wan e o Anakin durante a luta dele nos flashbacks, porque a pontuação desse flashback vai conduzindo o episódio. E eu acho que ele tem uma importância muito grande, não só pro episódio, né? De falar, ah, o Vader... E eu acho que ele tem uma importância muito grande, não só pra condução do episódio, do Vader ser alguém sem paciência e tudo mais, mas também pro primeiro diálogo do Obi-Wan com o Darth Vader no episódio 4. Eu falei disso já lá no início da série, mas eu acho que se eles dois não voltarem a se enfrentar, e eu gostaria muito que isso acontecesse, esse diálogo aqui... Quando eu deixei, eu era apenas um aprendiz, agora eu sou o mestre. Ele ganha uma importância muito grande, porque o Obi-Wan fala no flashback de enquanto ele tiver a necessidade de ganhar, ele vai continuar sendo um padawan. Então eu acho que naquele momento, que ele já tinha ganhado do Obi-Wan uma luta e depois foi enganado, ele se torna um padawan de novo. E pra isso, eles têm esse diálogo. É uma interpretação minha. O outro diálogo muito importante é o da Reva com o Obi-Wan, que a gente tem ela falando da questão de padawan, da raiva, e eu vi muita gente contestando, tipo, ah, pra que ela tá trabalhando pro Vader então? Ela fala que ela não era forte o suficiente, e isso pra mim é um paralelo muito grande com o Anakin. O Anakin vai pro lado negro, porque ele se sentia fraco de não conseguir salvar a mãe, e depois fraco por não conseguir salvar a Padmé. A Reva era só mãe Anglin, ela não tinha como bater de frente com o Jedi treinado, que era o Anakin que depois vira o Darth Vader. E estar próxima dele, sendo treinada, todo dia lutando com o Jedi, torna ela mais forte e pode fazer ela ganhar confiança pra conseguir a vingança dela. E isso também mostra porque ela tava tão fissurada no Obi-Wan. Ela queria agradar o Vader, ao mesmo tempo que ela tem uma raiva gigantesca do Jedi por não ter protegido as crianças. Isso pra mim cria o background perfeito da personagem, sem ter que explicar muita coisa, sabe? Cenas de diálogo simples, sabe? E um diálogo que vem pra mim aqui muito importante é quando ele fala pra Reva que ele sabia. E eu vou falar disso daqui a pouco. Além dos diálogos, eu acho que a luta da Reva com Darth Vader é muito importante porque ela me relembra o Star Wars de antigamente. Ah, tem mais efeito, tem o reflexo dos sábios que são de verdade, na armadura de Darth Vader, tudo isso muito importante. Mas eu acho que o que a trilogia prequel, que muita gente elogia, se perde, é que ela esqueceu as origens de Star Wars. O Star Wars do George Lucas na trilogia original eram muitas referências ao Western, que Mandaloriano fez perfeitamente, né? De fazer um Western espacial e tudo mais. Mas quando a gente passa pro Sábio de Luz, a influência do George Lucas, inevitavelmente, eram filmes de samurai, filmes de kung fu. E isso tinha meio que caído em desuso pra virar só um... um Locomia com o Sábio de Luz, sabe? E quando eu vi essa luta do Vader com a Riva, eu não só lembrei dos filmes que inspiravam Star Wars, como eu também lembrei de como isso foi influente na mídia. Porque quando você pega o Star Wars original, que ele se inspira... Pega a Matrix, por exemplo. Eles também usavam as inspirações de filmes de kung fu. Só que o que acontece? Quando você pega filmes orientais, filmes de samurai ou filmes de kung fu, né? Eles têm um diálogo com o público muito diferente. Você entende que aquilo é sutil, que é uma poesia. Quando você vê o tigre e o dragão, os caras se movendo, dando saltos, pulando pelas árvores, você não entende que aquelas pessoas têm superpoderes. Aquilo faz parte da poesia da cena. O que Star Wars fez foi criar a força que justificava esse tipo de poderes. E no caso de Matrix, que foi outro filme que se inspirou muito em filmes de kung fu, e também era pra ser um novo Star Wars, eles utilizavam a questão de você estar numa realidade simulada. Então ela não respondia a leis da física. Eu gostei muito dessa cena de luta, principalmente porque ela remete ao Vader e ele está se tornando o Vader. Ele luta controlado com a Riva. Muito diferente de como ele estava com o Obi-Wan, que ele estava com raiva, ele estava partindo pra cima. Aqui ele sempre controla a luta, ele dá o sabre, ele espera ela vir e dá o golpe final. Por fim, eu acho que eu já falei bastante aqui, principalmente fora das referências, mas eu acho que as pessoas ficaram mal acostumadas pro Mandaloriano. Desde Boba Fett, e eu não estou julgando a qualidade da série, embora eu goste de Boba Fett, as pessoas não sabem de série. Elas querem as respostas desde o primeiro episódio. Ah, por que esse flashback tá aqui? Ah, por que não explicou isso? Por que não explicou aquilo? A gente queria que tivesse o background da Riva já no episódio 1. Queria que já tivesse explicado o grande inquisidor também já desde o primeiro episódio. Tudo isso foi aos poucos sendo explicado, e as pessoas querem isso desde o primeiro, mastigado, tudo na sua cara. Não consegue acompanhar uma série semanal. Então, eu acho que existe um grande problema com o público que não sabe mais consumir as coisas de maneira devagar, cara. Você quer todas as respostas daquele momento, e qual é a graça? É isso. Responde toda a trama no primeiro episódio, depois bota a gente se batendo sabre? Não dá. Mandaloriano é legal? É legal. Mas é o monstro da semana, com um fio condutor, e que funciona muito bem. Eu não quero que todas as séries de Star Wars sejam assim. Mandaloriano funciona. Não iria funcionar com B-1, não iria funcionar com Boba Fett. Pra mim, tá no rumo certo. Eu tô gostando muito. Lembrando que toda semana a gente tá aqui. Então, deixe aqui de like, compartilhe com seus amigos, e até a próxima. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma